Ladies Idiotimas, Piel e Sourado Tá começando a live mais fuleira, mais ousada, mais descarada de todo o Brasil My name is Piel e Sourado Olha o sucesso novo do Piel! Uhul! Chama! Uhul! Salário no bolso e a tentação Eu vou pra farra ou pago os cartão Eu fiz uma enquete e a galera aprovou E no Serasa o meu nome entrou Olha, salário no bolso e a tentação Eu vou pra farra ou pago os cartão Eu fiz uma enquete e a galera aprovou E no Serasa o meu nome entrou Não tô nem vendo, vendo Eu quero é curtir o piseiro, zeno Chama! Chama! Uhul! O dinheiro, eno Gastei, foi tudo Eu tô, é bebo, bebo Tô vendo, tô nem vendo, vendo Eu quero é curtir o piseiro, zeno Piseiro do barqueiro e o dinheiro, eno Gastei, foi tudo, eu tô, é bebo, bebo Uau! Bora meu parceiro Mariel, da Seragold E a hora da Serenha Moda Feminina Tamo junto, hein? Léo R3 e Vajota R3 Distribuidora O salário no bolso e a tentação Eu vou pra farra ou pago os cartão Eu fiz uma enquete e a galera aprovou E no Serasa o meu nome entrou Olha o salário no bolso e a tentação Eu vou pra farra ou pago os cartão Eu fiz uma enquete e a galera aprovou E no Serasa o meu nome entrou Não tô nem vendo, vendo Eu quero é curtir o piseiro, zeno Ai! Chama! E o dinheiro, eno Gastei, foi tudo Eu tô, é bebo, bebo Tô vendo nada, tô nem vendo, vendo Eu quero é curtir o piseiro, zeno E o dinheiro, eno Gastei, foi tudo Eu tô, é bebo, bebo Vá! O sonho de brigadeiro, meu parceiro te é Chama! Em nome de Panda Company Bora meu parceiro Sebastian Solta mais um aí